Oi gente, estamos aqui para gravar a última parte, a última semana do Free Night Funk, que é do Senpai. Senpai, ele é Senpai, ele não tem pai. Vamos no Easy, porque eu sou ruim. Depois eu faço um, zerando o normal, porque não dá. Ah, o New Kid gosta do seu verdadeiro amor, eu acho que é isso que ele fala. Eu não sei não o que ele fala, mas deixa aí. É, ele responde isso. Ele só sabe falar isso, na realidade eu acho. Ele só sabe falar isso, na realidade eu acho que é isso. Ele só sabe falar isso, na realidade eu acho que é isso. Aqui. Vamos lá. Pistola. Nada mal para um inseto. É isso que ele fala? Time, tempo, teve que ter alguma coisa. Girlfriend, quando eu sou... Ah, sei lá. É isso que ele fala? 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 Obrigado. Obrigado. Ele fala que vai perder o nosso lugar, que a gente não se importaria, que vai se vingar pelo que o pai dela fez por ele e pelos outros também. Coisa assim. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É... Acho que foi isso, né? Não tem nada no free play? Será? Não. Parece que não tem nada. Ok. Então foi isso. Terminamos o jogo. Esse foi o vídeo, sete minutos. Então é isso e tchau.